Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam-me bem-vindos ao jornal da noite do TVVC, a televisão do Viva Cidade. Segundo as científicas do César, houve um grande aumento de população ser viva, principalmente dos soldados de Lisboa. E viamos o nosso jornalista rir bem. Escolha a entrevistar no centro. Rir, nós não rirmos. O Papa, na irmã, hoje estamos com o Melendigo Cardoso. Vamos entrevistar. Oh, Cardoso, o que achas sobre o Melendigos? É um pouco triste. Tenho muita dificuldade no meu dia a dia. E que tipo de dificuldade é para passar o dia a dia? Às vezes não tenho medo, durmo em cartão, não tenho nada para tapar, é muito difícil. Mas não tem nenhuma ajuda? De vez em quando. Lá peço um bolo, às vezes peço dinheiro, mas às vezes não me ajuda. Sabemos que agora há muito racismo, egoísmo, mas isso não te afeta? Não, até porque eu gosto de estar sozinho no meu campo, ninguém me chatei, gosto de estar na minha parte, no meu seco. Desde que eu tenho a comida, desde que alguém me dê algum bocado, desde que eu vá com tinto, passa-se o dia a dia com muita dificuldade. E sabemos que passa-se com muita dificuldade dia a dia. E, por exemplo, há várias vezes eu já vi, posso dizer, prevenção a pedir comida, não é? Isso já aconteceu comigo e contigo. Como foi, Sônia, o senhor da história? É um bocado embaraçoso, até porque, antes de vir para a cura, não precisava de ninguém, precisava de ter a minha vida. Mas eu tenho que me sustentar com aquilo que posso. E porquê tu vieste, não? E como vieste para ti? Bem, me meti nas drogas, no álcool, e depois, antes de tudo, comecei-me a afastar da minha família, e de ter uma boa, preparar a avó. Mas achas que quando séries a você está agora, não? No sábado, no sábado, no sábado, mais não, vocês vão ser desfeitos. Muito obrigado.